Essa daqui eu sei que fez parte da história de muita gente Assim como fez parte da minha Relembrar e viver Então vamos com o bregão da rainha pra tomar cachaça, vem! Deus sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando o mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Faz essa vontade Do meu coração Arte M Divulgações A qualidade que você procura Deus sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado E por tudo que é sagrado Nunca imaginei querer alguém assim Feito água cristal Feito água cristalina Rio procurando o mar O desejo O desejo me alucina O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do meu coração Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontre E que passe a ser vida Ao que hoje é só sonho E que se acabem os segredos E que se aumente Os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre o seu corpo Num prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Que me aperte o seu corpo E assim quanto eu te abraço E assim quanto eu te vejo E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Que mude o destino Por um minuto Que o meu corpo encontre o seu corpo Que me aperte o seu corpo De um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte o seu corpo Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito De algum jeito está Eu te encontro Em qualquer canção Você vive em meu coração Eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Você está grudado em mim Você está grudado em mim Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rola no vento Pela estrada no seu caminhão Criam 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 Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Cravado no peito à sombra de um dragão Tinha o sonho ir pra Nova York, levar a namorada Fazer seu caminhão, voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem te buscar Saudade, vai, vai, vai Saudade, vem, vem, vem te buscar Arte M Divulgações A qualidade que você procura Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se ela estiver por aí Diga amor Diga amor, que foi engano Só liguei pra te dizer O que você O que você fez O que você fez comigo Me deixou quase maluca Louca de amor Louca de amor Desesperada Completamente apaixonada Vem, 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 vem Alô, posso falar? Alô, posso falar? Desesperada democrita Completamente apaixonada Getiva Vem me ver Você me zumbou Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Soline, apaixonada Me acendendo em suas mãos Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Você fez de amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louca, alucinada Soline, apaixonada Me acendendo em suas mãos Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem Se é isso fosse bom Deus não mandava amar o próximo Vim sofrer com o bregão da rainha Diga logo o que te trouxe Aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu 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 O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Fala que você não me esqueceu Sou doença que não me esqueceu Sou doença que não sara Dentro do seu coração Eu não posso acreditar nessa mudança Eu não posso acreditar na vida Eu não sei o que eu esqueceu Eu não sei o que você não me esqueceu Eu não sei o que você não esqueceu Pra cão da rainha, vim tomar cachaça Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir, siga a sua estrela Em todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vá Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora É as palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder Então será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro, eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora O que importa agora É as palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você e amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Até que alguém ocupe o seu lugar Só mais uma vez Aquele amorzinho gostoso Que só você sabe fazer Vem Bregão da rainha Pra você arrastar seu chip no chão Faz Que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz Diz A frase certa Só você sabe me abrir E só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge que não vê Que o tempo passe Mais um pouco de você Melhor assim Um pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez É 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 Quando se ama A gente finge que não vê Que o tempo passe Mais um pouco de você Melhor assim Um pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Aler Eu Eu Talvez só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez Faz tempo que eu nem sei o que é carinho Essas ruas solidão me usou e bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim sorrindo Nessas horas eu queria estar com você Deitada na cama Fazendo amor assistindo a TV Que besteira minha Achar que o nosso amor já tinha virado rodinha Mal sabia eu que já estava apaixonada E sem você eu fico com uma cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci É que o destino não sopreende muito a gente Mas já tá indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim amor foi tudo Não vai ser fácil encontrar Um bom substituto Sei que já faz tempo que a gente não se vê mais A nossa história vem de um tempo atrás Faz tempo que eu nem sei o que é carinho Nessas ruas solidão me usou e bateu na minha cara E toda vez que eu chegava em casa Lembrava de você pra mim sorrindo Nessas horas eu queria estar com você Deitada na cama Fazendo amor assistindo a TV Que besteira minha Achar que o nosso amor já tinha virado rodinha Mal sabia eu que já estava apaixonada E sem você eu fico com uma cabeça virada E ver você com outra aqui Sabendo que já me esqueceu Mas eu não te esqueci É que o destino não sopreende muito a gente Mas já tá indo embora Não vou chorar na sua frente Você pra mim amor foi tudo Não vai ser fácil encontrar Um bom substituto Uh, 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 uh Obrigado.